O pato, minha cantana alegre, te quen quen Quando o marreco sorrido e te pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganço, gostou da dupla e fez tanto quen 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 Olhou para os ceres e disse assim Vem, vem, que o pateto ficará bom Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no flubar A voz do pato era mesmo desacato O jogo de cena com alcanço era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Quen 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 O pato, minha cantana alegre, te quen quen Quando o marreco sorrido e te pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganço, gostou da dupla e fez tanto quen Vem, vem, vem Olhou para os ceres e disse assim Vem, vem, que o pateto fica na mão Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar Tico-tico no fulpa A voz do pato era mesmo desacato O jogo de cena com o canso era marco Mas eu gostei do final Quando caíram na água E saíram o vocal O Gui, 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 Gui O Gui, Gui, Gui